Música Será que o nosso corpo é mesmo capaz de criar os próprios medicamentos para combater doenças? E as falhas de postura são uma fonte de problemas? E por último, o que é a terapia reiki, hein Wagner? Nossa, quanta pergunta, hein Nayara? Também estou muito curioso, viu? E para responder a essas perguntas e as outras que vão surgir durante o programa, nós convidamos os queridos Ari Filho, o Elenildo Alves e o Paulo Victor, que são fisioterapeutas, não é isso? E trabalham com essas especialidades. Vamos começar aqui com o Ari, que está do meu lado, né? Ari, me explica o que é o trabalho com as palmilhas. Tem um nome bem estranho para ele, né? Como é que chama mesmo o nome? Fique à vontade para dizer o nome. Fique à vontade, você fala. Podoposturologia. É um nome um pouquinho complicado, mas depois que você pegar o ritmo do nome, você não esquece mais. Já vem de podo de pés. Certo. E posturologia, como o nome mesmo já fala, postura. Então, é um estudo que avalia a postura através de uma avaliação dos pés. Então, a gente faz uma avaliação do seu pé. Se a gente detectar algum problemazinho, então a gente vai correr com a palmilha. Com a palmilha, né? O Elenildo, conta para a gente. Elenildo, a osteopatia... Põe o microfone mais próximo. A osteopatia, ela é uma filosofia da fisioterapia, que ela vê o corpo como um só. Então, a gente entende não... Um exemplo, o paciente está com uma dor no joelho, a gente não vai ver atentar só o joelho, e se o paciente como um todo. Então, a osteopatia, ela tem essa visão global do paciente. E através das mãos, ela pode diagnosticar e tratar o paciente. Muito bom. E o Paulo, que também trabalha com reiki e outras terapias holísticas, mas a princípio me explica o que é o reiki. O reiki, ele é uma terapia japonesa, teve origem no Japão. E, de forma geral, o que a gente pode resumir através de reiki é a energia. O reiki, ele trabalha exclusivamente. O recurso que é utilizado para tratar, para equilibrar, para melhorar o problema, é a energia. A energia do universo, a energia do ambiente, a energia da pessoa. Então, a gente simplesmente impõe as mãos em uma determinada região do corpo que esteja precisando, que esteja carente de energia, fazendo ligação com chakras. As chakras são regiões chaves do nosso corpo que emanam uma quantidade de energia grande. O nosso corpo, ele é repleto de chakras. Chakras que estão em uma escala mais como chakras principais e outros chakras secundários. E esses chakras, eles distribuem energia por todo o corpo, equilibrando ele. Então, o trabalho do reiki é, nós colocamos as mãos em uma determinada área que esteja necessitando de energia naquele local e vai haver o equilíbrio energético, melhorando o quadro do paciente. Mãos mágicas, então. Mãos mágicas, né? Mãos mágicas. Não é? E, pelo jeito, os resultados são bem satisfatórios, né, Vaga? Vamos falar um pouquinho aí sobre... Vamos sim falar sobre resultados. Exatamente, né? O que é que as pessoas aqui estão nos vendo em casa, né? Se tem algum tipo de problema, se elas podem utilizar dessas técnicas. De antemão, eu queria chamar a atenção de vocês para... Essa xerox que eu fiz aqui do meu pé. Mostro aqui o Elton. Eu fiz aqui com o doutor Ari. Olha, dá pra ver mais ou menos. Agora deu pra ver. É nó, tem que tem um, dois, três, quatro dedos. O quinto dedo estava voando. Eu não sou aleijado, viu? Tenho o quinto dedo. Doutor, por que o senhor fez essa xerox, digamos assim, no meu pé? Isso aí se chama plantigrafia. Isso faz parte da avaliação da podoposterologia. Que é daí onde a gente vai ver. Onde você tem a distribuição das pressões do seu pé. Então, a gente vai ver. Se você pisa mais no calcâneo, se você pisa mais na parte do antepé. Se você tem uma pisada supinada, uma pisada pronada. Se seu pé é cabo, ou se seu pé é plano, aquele pé chato. Mas, por exemplo, com o pé chato de mata-barata, o pessoal fala. Sei. E aí a gente vai através dessa plantigrafia que vai corrigir seu pé. Então, a gente vê as alterações existentes e corrige com as peças paudais. E rapidamente olhando pra esse pezinho aqui delicado. Rapidamente. Retornando pra ele, a gente vê que é um pé considerado normal. Não é um pé nem plano e nem cabo. E você pode perceber que tem uma pisada mais forte. Tem um ponto de pressão nessa região lateral aqui do seu pé. Certo. Então, isso aí já pode ser um ponto que futuramente pode vir a trazer dores pra você. Então, a gente já pode pensar numa correção disso aí também. Bom, e agora que a gente já entendeu um pouquinho dessas terapias, né? O que é que cada uma faz. Vamos agora para as perguntas da internet. Porque tem muita gente também curiosa, hein, Wagner? Para saber os nossos internautas aí, o Fabrício Gomes. Gostaria de saber se o uso do óculos interfere na postura. Muito bom o tema. Quem é que pode responder sobre isso? Eu posso começar respondendo. Interfere muito. Uma das partes da avaliação da podoposterologia é que a gente, se a pessoa utiliza óculos de grau, a gente faz a avaliação com óculos de grau e sem o óculos. Porque interfere diretamente. Se ele, às vezes, você tem uma alteração na visão, você tem uma cabeça mais anteriorizada. E, às vezes, você, quando bota o óculos, altera totalmente a plantigrafia. Então, a gente tem que corrigir ele de acordo com o que ele mais utiliza na semana, no dia a dia. Então, se ele utiliza óculos de grau durante a semana, a gente tem que fazer a palmilha postural para ele com óculos de grau. Se a gente fizer sem óculos, dá diferença. Mas e aí ele pode, por exemplo, usar palmilhas diferentes? Pode sim. Sim, sim. Aí o ideal seria o quê? Ele fazer uma palmilha com a utilização do óculos de grau e outra palmilha sem a utilização. Mas, geralmente, quem utiliza óculos de grau com grau mais forte, geralmente vai estar com óculos. Aí, utiliza só a palmilha... Deixa eu tentar entender aqui, bem assim. Prático. Vamos ser práticos. O que eu sinto quando eu coloco a palmilha? Eu me sinto melhor? Mais à vontade? Mais relaxado? Aquela dor passa? É assim? Dependendo da palmilha, sim. Na hora, você já sente a diferença. Outras palmilhas, não. É quase imperceptível. A correção vai para o sistema nervoso central. Certo. Então, a gente quer uma resposta do seu cérebro, que ele manda uma resposta motora, corrigindo sua postura. Às vezes, você consegue sentir já a diferença. Você vai sentir melhor conforto na palmilha esportiva, que é a palmilha que é para promover a melhor performance. Que, no caso, seria essa daqui. Exatamente. Porque ela tem um materialzinho nessa parte do calcânio de absorção de impacto e essa partezinha verde na frente de propulsão. Então, ele absorve o impacto e joga você para frente. Então, para corredor, é uma mão na luva. O que eles mais gostam é isso. Que é absorver o impacto e que jogue ele para frente. Então, essa palmilha, você, na hora que coloca ela, você já sente o conforto. Porque, além disso, depois que a gente faz o corte da palmilha na plantigrafia, você vai para o molde. Que é o quê? É um moldador. A gente coloca você em cima do moldador e a palmilha vai ficar de acordo com as curvas do seu pé. Então, ela não vai ficar retinha do jeito que ela está aí. Depois que ela vai ficar pronta, ela vai para esse moldador e aí você fica em cima desse moldador e ela fica de acordo com as curvas do seu pé. E aí vai ter mais estímulo para o seu cérebro. Essa pergunta, ela ilustra bem, no meu consultório, uma avaliação. Então, o que acontece? Ela é uma causa de um hernia de disco, a famosa hernia de disco. Então, tem vários pacientes que apresentam hernia de disco na cervical, principalmente entre C5 e C6, devido a uma utilização de um óculos erroneamente. Então, você usa um óculos errado, você pode gerar uma retificação na coluna, que a gente sabe que o fisiológico da coluna cervical tem uma lordose, uma leve curvatura. E devido a gente usar esse óculos, a gente pode gerar uma retificação na coluna cervical e isso gerar uma hernia de disco. Então, quer dizer que se eu estiver com o óculos vencido ou com o óculos errado, eu posso, além de ter problemas para a visão, problemas com a minha coluna também? Exatamente, exatamente. É uma cadeia, né? Isso. Até porque, desculpa, até porque boa parte das pessoas se acomodam com o uso do óculos. Então, por exemplo, no começo, tanto é que quando você vai para o oftalmologista e ele passa um óculos com determinado grau, você coloca o óculos, você passa o quê? Um bom tempo naquela fase de adaptação, dificuldade. E depois que você se acostuma, tanto é que você vai fazer muitas atividades que requer que você retire o óculos, mas você nem sente mais o óculos. Então, o corpo se adapta. E se se adaptar de uma forma errada, aí é que vai o problema, porque é uma cadeia, como você falou. Vai ligando um problema ao outro. Então, se eu aqui, boa parte das pessoas que utilizam o óculos, baixa a armação do óculos, de forma que a visão, ela fica, parte do óculos, parte da lente do óculos, ela fica, não cobre totalmente o olho, entendeu? Então, você fica, de certa forma, com uma visão boa, mas você fica sempre com uma visão para baixo e não para frente. Aí a postura vai lá para baixo. De forma que você vai, ó, você vai anteriorizando a cabeça, você vai modificando a coluna, a lordose. Que tem aquela tendência de ficar um pouco para frente, né? Justamente. E você não vai modificando apenas a lordose cervical, que é a curvatura cervical. Você vai modificando torácica, lombar, você vai anteriorizando o tronco para frente. Então, vai promovendo o quê? Um conjunto de lesões. Desde uma hérnia cervical até uma hérnia torácica, uma hérnia lombar também. E às vezes você tem um problema, ou sente alguma dor e nem imagina que o problema é o óculos. Vamos para a próxima pergunta? Vamos para a próxima. Aí a Valmira Lima, o reiki pode curar doenças? Essa é para você, Paulo. Ele vai equilibrar. Se você tiver uma determinada doença, seja ela grave, aguda, aquela fase muito forte, de dor muito forte, ou de um problema muito forte, até mesmo crônica, o reiki, a terapia de reiki, ela vai equilibrar o seu estado. Então, ela vai, de certa forma, colocar você naquele estado de equilíbrio para o seu corpo se autocurar. As terapias holísticas, elas estimulam justamente isso, que o seu corpo, ele é capaz de se autocurar, de se autoestabilizar, de se autoequilibrar. É como se você estivesse dando uma ajuda a mais. Uma ajuda, uma ajuda. Tanto é que existem pessoas que dizem assim, a acupuntura cura tudo, o reiki cura tudo. Não, não cura tudo. A gente não pode dizer que uma terapia, por mais que ela seja milenar e antiga, ela vai ser o suficiente para curar você de um câncer, para curar você de uma dor lombar. É um conjunto de técnicas, mas que tem efeito, tem sim. Vai ajudar no quadro da doença, vai. Nos sintomas, vai. E vai reduzir, melhorar o conforto daquela pessoa. Ok, eu queria pedir um pouquinho do tempo aqui de vocês, porque agora eu tenho um recado muito bacana, gente, da Bicley. Confere aí comigo qual é o recado desta semana. A Bicley chegou com tudo, com uma nova coleção. Visite uma de nossas lojas e aproveite os preços incríveis que a gente preparou para você, das peças da coleção Best Friends. Modelos Gola Polo, por apenas R$ 39,90. Com a Bicley, ficar na moda com muito estilo, não custa caro. Bicley, em Caruaru, Santa Cruz e Toritama. Muito bem, Wagner. Sempre muito elegante. Agora eu também tenho um recado, viu? Vamos falar sobre a Hipnose Acessórios, que tem muitos acessórios maravilhosos que a gente usa aqui toda semana. Vamos ver. Chegou a hora de falar um pouco sobre a Hipnose Acessórios. Na Hipnose, você encontra acessórios que completam o seu look e te deixam ainda mais bonita e cheia de estilo para curtir a balada. Bijuterias diferenciadas, vendas no atacado e varejo e condições especiais de pagamento. Faça como eu. Use as lindas peças da Hipnose Acessórios e simplesmente arrase. Lojas em Caruaru, Recife e João Pessoa. Tá dado o recado. Muito bem, Nayara. Toda semana, a Hipnose sempre trazendo boas opções de compras para a gente, né? Doutor, eu queria saber do senhor, pisar errado é um hábito ou é uma questão física mesmo? Pode ser as duas coisas. Pode ser um hábito. Algumas pessoas não têm nenhuma alteração física, mas têm um hábito de pisar errado, até às vezes pela hereditariedade. E pode ser uma questão física. Às vezes um calo no nosso pé faz com que a gente pise errado. Porque a gente vai querer fugir da dor, alguma dor que a gente está na parte anterior do pé. Então a gente quer fugir dessa dor e pisar errado. Então a gente tem que tentar corrigir já isso desde antes, para não vir a ter problemas posteriores. Então a gente pode observar nas crianças já se o andamento dela está bom, se não está... Desde quando a criança já começa a caminhar, geralmente a partir de um ano, os pais já podem começar a observar a pisada da criança. A criança tem o pé plano, é o pé chato. Até os quatro anos é quando vai se formando a cavinha do pé. Então vai já observando se está surgindo a cavinha, porque às vezes a criança não desenvolve a cava. Então a gente tem que estimular também com a parte de palmilha. Ah, quer dizer que a cava se desenvolve durante... Se desenvolve durante a formação. Não é quando a gente nasce, não? Não, de jeito nenhum. Mas ok, eu não sabia. Eu também nunca tinha prestado atenção nisso. Ah, eu vou olhar os bebês agora. Olha o bebê bonitinho, me deu certo. Pode olhar, pode olhar. A cava geralmente se desenvolve entre quatro e oito anos. É nessa fase da vida que faz que desenvolver a cava do pé. Mas quer dizer que se você não pode corrigir, pode. Você já pode observar se ela tem um pezinho muito para dentro ou muito para fora. Essas correções já podem ser feitas desde quando ela começar a andar. Muito interessante, viu? E olha pessoal, a gente vai dar um tempinho agora para o nosso intervalo. A gente continua a falar sobre essas opções de tratamento tão interessantes. E também tem daqui a pouquinho na balada com o Tiago Lagos, hein? Ele esteve mais uma vez lá no pátio de eventos e vai trazer para a gente as novidades e o tititi dos bastidores. E também tem o resultado da votação do Dança Comigo. Quem será que ganhou, hein? Foi eu? Ah, não sei. A gente vai descobrir daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí e é uma oportunidade para você começar a andar aí para ver se seus pés estão legais. A gente volta logo. E volta para o sofá, hein? Estamos de volta com o Sobretudo. Hoje falando sobre osteopatia, podoposturologia e também o reiki. Agora eu vou saber do doutor Paulo Vitor sobre outras terapias holísticas, não é isso? Que o senhor também faz, também é adepto, né? Conta para a gente sobre elas. Tem várias, na verdade, na era. Tem desde a acupuntura, tem o yoga também. São todas terapias milenares, entendeu? Mais, muitos anos mesmo que já existem. Ao passar dos anos elas são aperfeiçoadas, como é o caso, por exemplo, das agulhas. Antigamente eram utilizadas agulhas bem artesanais, diferentes, com espessuras diferentes. Hoje é utilizado mais agulhas próprias, que não sente tanto desconforto, tanto é que as pessoas têm muito medo de aplicar as agulhas. Ah, é verdade. Muito medo mesmo. Sim, tem, né? Mas, na verdade, as pessoas têm que desconstruir essa imagem da agulha de acupuntura, que eles misturam muito com agulha de injeção. Acham muito que por ser, por uma injeção ser dolorosa, fazem muito essa comparação. Vamos para as perguntas da internet, né? Vamos lá. Os nossos seguidores aí fizeram várias perguntas. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos aqui. Olha aí, Ana Carla Morim. Queria saber se quem recebe o reiki de alguma forma retira energia de quem aplica ou é uma troca? Geralmente as pessoas que aplicam o reiki, elas sabem controlar muito bem essa distribuição de energia, que, de certa forma, elas colocam energia no paciente, mas elas não permitem que a energia dela saia. Entendeu? Tem pessoas que, geralmente as pessoas... É uma técnica, no caso. Justamente. Tem pessoas, a maioria das pessoas que procuram reiki são pessoas que estão desestabilizadas em energia. Então, elas estão com energia baixa, elas estão altamente negativas também. São pessoas que realmente estão desequilibradas. Então, se o terapeuta não for uma pessoa que saiba bloquear também essa distribuição de energia, ele pode se desestabilizar. Tassi Santos, o uso das palmilhas posturais é para sempre? É uma pergunta que a maioria dos pacientes fazem. O que a gente faz? A gente faz a primeira palmilha e pede que o paciente vá para uma reavaliação a cada seis meses. Por quê? Pode acontecer de que, com seis meses, o seu corpo reprogramar e não precisar mais utilizar da palmilha. Então, nessa reavaliação é que vai dizer se ele continua ou não. Ou, às vezes, até outra palmilha tem que ser feita para ele continuar o tratamento. Me diga uma coisa. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode fazer uso das palmilhas? Qualquer idade. Desde os dois anos. Começou a andar, pode utilizar as palmilhas. Para a osteopatia também, assim? Qualquer idade? Sim. Do recém-nascido até o idoso. Tem, na Europa e nos Estados Unidos, osteopatas que já se apresentam durante o parto. Muitas vezes o recém-nascido tem refluxo, tem problema intestinal, nasce com uma má formação no crânio. E o osteopata pode trabalhar todas essas disfunções logo no recém-nascido, assim que nasce. O rei que nem se fala, né? Lembrando também que o que a Aria falou, por exemplo, e essa pergunta é para sempre, é necessário também uma continuação de uma determinada terapia. Se você atinge uma postura errada, problemas posturais, talvez, dependendo do que ele fale, a palmilha não seja para sempre. Mas você vai precisar fazer um exercício físico para sempre, ter um hábito saudável, uma postura correta para sempre. E o que faz isso são outras terapias, como, por exemplo, pilates, yoga, tudo isso. É tudo interligado, né? Acho que tem que ser uma... Várias terapias se unem em prol daquele paciente para resolver a vida dele. Muito bom. Eu estive, Nayara, inclusive, em uma das sessões do Elenildo. Ele esteve com um atleta que é super famoso, já esteve aqui com a gente também, que é o William Soares. Vamos ver umas imagens aqui da sessão do William Soares com o Elenildo. Olha aí, Elenildo. Vai me falando aí o que aconteceu, o que você estava fazendo aí com o William. É, nessa noite aí o William chegou com uma dor no ombro, ele disse que estava durante o treino, começou a sentir uma dor no ombro e ele foi procurar um tratamento alternativo que não fosse farmacológico. E ele descobriu a osteopatia. Então, através do diagnóstico, através da mão, conseguimos identificar de onde vinha essa dor do ombro. E eu lembro que você meio que analisou e mexeu no corpo todo dele. Olha, esse aí é o momento mais... Isso é um trust. Mais difícil de se ver, viu? Estralinho. Não dói, pessoal? Não dói? Não dói, mas parece que o pescoço sai do lugar. Exatamente. Então, o William, ele tinha essa dor no ombro que vinha do fígado, exatamente onde está passando agora. Eu fiz uma técnica de fígado nele, porque a fáscia muscular, a fáscia visceral dele estava alterada. E a gente sabe, hoje se sabe, devido aos estudos, que existe apenas uma fáscia, que ela vai da ponta da cabeça até a ponta do pé. Aí, no caso, você identificou que o problema era no fígado e ele estava com dor no ombro. Exatamente. Olha que coisa incrível. A dor no ombro dele era do lado direito e a gente sabe que o fígado fica do lado direito do organismo. Então, a gente trabalhou o fígado, desativou o nó, vamos dizer assim, entre aspas. Um raio-x que ele faz assim. Exatamente. A gente mapeia o corpo para saber de onde vem a causa da dor. A acupuntura, exatamente, trabalha com isso também. O estudo de uma determinada órgão que vai afetar aquilo. O fígado, na medicina chinesa, ele é responsável por uma emoção raiva. Então, se você tem uma raiva, você vai desestabilizar o fígado, que desestabiliza o coração, que pode promover várias alterações. Nossa. Olha aí. Quem diria. Agora, gente, vou pedir um tempinho aqui para vocês, porque eu tenho um recado bem especial agora da M-Officer. A M-Officer, que é agora nossa parceira. Eu visto a M-Officer aqui no programa toda semana. E agora eu tenho um recado bem especial para você. Novidades agora para o mês de julho, hein? Olha só. Pois é, gente. O mês de julho chegou e com ele chega a liquidação da M-Officer. Toda loja com até 50% de desconto. É a sua chance de renovar seu guarda-roupas com aquela economia. São calças, vestidos, bermudas, bolsas, sapatos e muito mais. Então, não perca tempo e corre na liquidação da M-Officer. Confere aqui na tela o endereço da loja e vai lá aproveitar. A liquidação começa dia 3. Corre lá. Olha aí, Nayara, sempre elegante. Muito bom te ver assim, viu? E que bom que tem promoção, né? Com certeza. Opa, bacana demais. Vou passar lá todo mundo. Falando em promoção, a gente sempre escuta falar sobre essas palmilhas que se compram em lojas hospitalares ou pede pela internet. Verdade. É correto você tratar o problema de postura com esse tipo de palmilha? Elas funcionam, né? Não é? Elas funcionam? Elas funcionam? Às vezes sim, elas funcionam. Mas o que é a grande diferença para a palmilha postural? Ela não se preocupa com a postura. Geralmente, essas palmilhas, vocês vão encontrar que tem esporão de calcâneo, que tem uma pisada mais para fora. Mas é uma palmilha comum para qualquer pessoa. Se você, Wagner, for comprar a Nayara, é a mesma palmilha. Não diferencia de um para o outro. Só vai saber o tamanho do seu pé. E a gente sabe que cada indivíduo tem um tipo de pisada. Então, esse é o grande diferencial da palmilha postural. Que ele vai diretamente no seu problema e tem essa preocupação com sua postura. Então, a gente corrige tanto a postura como a alteração no pé. E, geralmente, a palmilha ortopédica só faz a correção no pé. Não se preocupe com a postura. Me diga outra coisa. Eu tenho uma dúvida aqui. Fazer igual aquele povo. Um amigo meu mandou perguntar. Se ele comprando palmilha que deixa mais alto, vai acabar prejudicando a postura dele? Prejudica. Tem que ser feita uma avaliação nele para saber se ele necessita, se ele vai ficar mais alto ou não. Ele tem mais de 50 de altura. Ah, não. Entendi agora. É só olhar para ele. Para ficar um pouco mais altinho. Prejudica que aí pode levar alterações posturais. Se ele estiver fazendo uso desse cálcio, não sei o que é que ele está fazendo, tem que ser avaliado a sua postura que pode estar levando alterações posturais, sim. Ok. E para essas palmilhas que cantor sertanejo usa, né? Leonardo, exército margulciando, que são tudo baixinho, aí bota um rango. Exato. Uma palmilha. Bota umas botas, né? Com as palmilhas assim maiores. Desprogramar todo o corpo dele, então o corpo vai tentar se readaptar a esse cálcio. Então, às vezes, não é legal utilizar disso, não. Nossa. Tá certo. Olha, pessoal, vamos falar agora de festa. O Tiago Lagos esteve mais uma vez no Parque de Eventos, em Caruaru, lá no palco principal do São João. Vamos ver o que é que ele andou aprontando por lá, agora no quadro, na balada com o Tiago Lagos. E o Na Balada com o Tiago Lagos começa de um jeito diferente, em uma das atrações aqui do Pátio de Eventos, um bar flutuante a 40 metros de altura. Olha só que visto bacana aqui do pátio. No palco, Márcio Felipe, Simone e Simária, Azulão e também o Maestrinho. Fica com a gente que só tem coisa boa. Fica com a gente que só tem coisa boa. Fica com a gente que só tem coisa boa. Fica com a gente que só tem coisa boa. Fica com a gente que só tem coisa boa. Fica com a gente que só tem coisa boa. Que coisa linda, Caruaru. Ao meu lado, as coleguinhas mais amadas do país, a Simone e a Simária, que se apresentaram no São João de Caruaru e estão juntinhos aqui comigo. Simária, uma explosão de alegria e uma verdadeira declaração de amor ao São João de Caruaru. Você é doido, eu estou apaixonada por isso aqui. Hoje o pessoal da organização entrou aqui, eu já rasguei cedo, já falei que é lindo, que é o melhor. Em todos os sentidos, o som estava incrível. A estrutura, né, muito bonita. Essa coisa da gente chegar e ter tudo organizadinho, sabe? O camarim muito legal. E não só isso, eu acho que o principal, o público. Que povo bonito, que povo carinhoso, que povo maravilhoso. A decoração que está linda, com esses balões, essas banderolas. Nossa, eu só tenho elogios para cá. E Simone, o ano passado, ficaram de fora do São João de Caruaru e esse ano retornam aí sucesso. Portões fechados, uma noite de sucesso de verdade. Graças a Deus, retornou uma prefeita maravilhosa que trouxe a gente de volta para Caruaru. Quero deixar o meu carinho, o meu amor. E para a gente é uma honra estar de volta. Estávamos morrendo de saudade desse povo. E hoje no aeroporto, os fãs que foram lá para bater foto, todo mundo estava com saudade de vocês, muita saudade, muita saudade. Aí a gente morrendo de saudade da mesma forma. E que bom. Nós somos privilegiados de fazer parte desse São João Linda e de estar de volta a essa casa que a gente tem uma história de amor antiga. Música 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 E volta o amor da cor doa Vamos chutar a noite, vou chorar Vamos olhar os dois, joga a boca E joga esse bocheiro, esquece eu Louca, louca, louca Agora chora, louca, louca Louca, louca Esquece eu e fica louca Louca, louca Agora chora, louca, patroa Louca, louca Ao meu lado a fenomenal Márcia Felipe Que se apresenta mais uma vez no Sanjão de Caruaru Seja muito bem-vinda Márcia Obrigada, eu quero começar agradecendo essa turma toda Que desceu para Caruaru, portões fechados Turma da prefeitura, obrigado a todos os organizadores Obrigado pela oportunidade, estivemos aqui ano passado Foi muito bom, saí com um coração feliz Já estou chegando com essa novidade, né? Portões fechados, a muvuca está grande aí fora Obrigada pela oportunidade E num palco você é uma explosão de sucesso Conta aí um pouco pra gente de onde vem tanta energia Com certeza é esse apoio, esse carinho de vocês que vão lá Que acessam os nossos CDs Que estão aí acompanhando os shows Que vão lá aplaudir, levar o carinho, vibrar, cantar Aí faz com que o artista chegue no palco com essa vontade de brincar mais ainda Porque o que eu faço é me divertir junto de vocês A gente vê sua carreira aí, crescente O que é que tem de novidade para este ano? Está saindo aí o DVD que nós gravamos aqui na nossa terrinha, né? No Pernambuco Gravamos o DVD em Recife Logo ele está aí nas ruas para todo mundo curtir de montão E fora que vem novidades aí Fiquem acompanhando as nossas redes sociais Vem mais novidades da Márcia Felipe para vocês A Márcia Felipe para vocês Vem mais novidades da Márcia Felipe para vocês Vem mais novidades da Márcia Então Lula ambition Muito bem, senhor Tiago. Agora que o São João acabou, vamos voltar a trabalhar. Só quer saber de festa, né? Só diversão. Só diversão, só festa, fazendo inveja pra gente. É verdade. Tá na festa é bom demais. Ou se é. Vamos falar agora sobre a nossa amiga Joana, que faz um tempinho que ela tá aqui, não falou nada, não disse nada. Tem uma dor que é muito comum nas pessoas, que é a dor ciática. Vamos falar sobre ela? Vamos sim, vamos sim. Vou levantar aqui pra pegar a nossa colega aqui. Licença, viu? Fala pra mim. Pra quê? Sim? Isso. A dor ciática, ela é originada através do nervo ciático. Então, o nervo ciático, ele sai lá da região da lombar, passa por aqui por trás, pelo esforame, e vai para a parte posterior da perna. Então, essa dor, ela é bastante comum em pessoas que passam muito tempo sentado, que trabalham sentado. E a gente sabe que hoje, a maioria das pessoas trabalha sentada. Então, se a gente for falar do ponto de vista mecânico, é fácil falar que a gente pode ter uma hernia de disco, como tá representando aqui em vermelho. Olha aqui, olha a hernia de disco aqui. E essa hernia de disco pode estar pinçando o nervo e pode referir uma dor ciática atrás das pernas. Mas se a gente for olhar do ponto de vista visceral, que é onde a osteopatia vai entrar mais, essa pessoa passa muito tempo sentado e isso acaba comprimindo os órgãos. Aí, me diga uma coisa, no caso da dor ciática, ela tem cura sem operação, essa inflamação ela some? Tem sim, some sim. A gente tem um músculo bastante importante que está ligado à dor ciática, que é um músculo chamado piriforme. Então, esse nervo ciático passa por dentro desse músculo, pelas fibras desse músculo, e quando a gente passa muito tempo sentado ou em má postura, esse músculo acaba pinçando, um garroteando mesmo esse nervo e gera essa dor. E a osteopatia resolve? Sim. Que bom. Vamos sentar? A gente vai alongar, a gente vai fazer as liberações miofaciais desse músculo e a tendência é que a parestesia, que é o formigamento, suma. E para andar sempre elegante, é usar as palmilhas corretas. Isso mesmo. Tem que ter uma avaliação bem feita. Geralmente, o dia a dia, como é que não adquire posturas corretas, termina desequilibrando o corpo. Então, é importante todo mundo fazer uma avaliação na podopostrologia para ver se necessita ou não da palmilha. Muito bom. E não esperar só pela indicação dos médicos, que muitos pacientes esperam pela indicação do médico. Mas em casa mesmo, a gente já pode ir avaliando o seu colega, seu pai, seu irmão e já vendo se tem alguma alteração no pé e buscar avaliação. Pois é, pessoal. Preste atenção aí, viu? Andou troncho, vai para o médico. E olha, eu queria mudar aqui de assunto com vocês. Primeiro, agradecer a cada um de vocês por estarem com a gente. Foi ótimo. Eu te agradeço. Eu acho importantíssimo a gente levar essa informação para as pessoas numa tarde de sábado. Uma informação leve, uma informação gostosa e que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Quem não quer andar direito, quem não quer não sentir dores e quem não quer levar uns estralos de vez em quando para se ajeitar, né, Nayara? É verdade, com certeza. Mas chegou o momento de a gente revelar quem dançou melhor durante o mês de junho. Nós fizemos aqui um... Vale salientar que a gente não sabe o resultado, né? É, a gente não sabe estar aqui. Foi a Ana Maria, nossa companheira aí do NE10, que fez a contagem, anotou o nome do ganhador no papel e entregou para a gente. A gente se comportou e não olhou. Dobrou, estava aqui do meu ladinho, não vi. E aí a gente está aqui para saber quem ganhou, né? Como não é justo que eu leia, né, Nayara, leia. Eu queria que o senhor... Doutor Ari, venha aqui para o meio, por favor. Ai, você vai também. Não tem troféu, nem tem troféu, viu? Ai, droga. Foi uma brincadeira, né? Vai ser só o E. Diga aí quem ganhou o Vá. Pelo amor de Deus, fui eu. Fui eu. Nayara. Eu. Nayara, ei. Vamos ver, vamos ver se dá para... Aqui, deu para ler? Deu para ler, deu. Bota do reflexo. Bota lá, já deu para ler. Agora, agora sim. Deu para ler, Nayara? Ganhou? Deu. Mara, meu bem, parabéns. Foi ótimo. Foi ótimo. Competei com você. Esse é maravilhoso. Eu também adorei. Vamos agradecer. Obrigado, doutor, para os nossos juízes hoje. Agradecer ao Valdir. Isso, um beijo. Agradecer a Grazi. Valdir também ganhou, né? É, ganhamos. Agradecer a Grazi, a Jimbox, ao Gustavo Velarim, que captou as imagens com a gente. Gente, muito obrigado por terem topado participar dessa grande brincadeira com a gente. E tem a imagem aqui do nosso Facebook, coloca aqui para a gente ver, olha aí. 29.934 pessoas alcançadas. Nossa, e 209 comentários, né? Vamos agradecer as pessoas que votaram, as pessoas que interagiram com a gente, que torceram também, né? Com certeza, sem essas pessoas, a gente não teria tido resultado, né? Pois é, foi uma noite muito bacana. Com certeza. A noite final aí. A gente fica feliz, né? Com certeza. E tem próximos aí, né? Pois é, vamos montar. Próximos desafios. Vamos montar aí os novos desafios. Muito obrigado a cada um de vocês que estiveram com a gente hoje. A gente agradece demais a sua participação no nosso programa através das redes sociais. E você em casa, que ficou assistindo a gente, viu? Beijo. Até sábado que vem. Minha voz está assim, é por conta do São João, viu? Acabou mais um pouco do tempo, mas... Resquícios do São João. Pois é. Segue a gente nas redes sociais, hein? Não esquece, é arroba o programa Sobretudo. Beijo pra vocês. Pois é, e também tem o Facebook da TV Jornal, hein? TV Jornal Interior. E o nosso Instagram também da TV Jornal, que é o TV Jornal Interior. TV Jornal Interior também. Lá no Instagram. Beijo pra vocês. Até semana que vem, pessoal. Tchau. 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 Tchau.